Vai chegando dentro da área o Sara, Igor tocou de novo pro Luciano, olha aí o Sara arrumou pro Luciano, ela veio mais no pé direito, ele tentou devolver pro Sara, a bola foi longa, ainda assim conseguiu pegar o Sara, um toque de cabeça pro gol do Brenner! Gol! Brenner! Gol do São Paulo! Confiança, tudo dando certo, você arruma, ela vai pra canhota, pra direita, você traz pro pé certo. E tenta empurrar! Conseguiu arrumar o lance, joga no Luciano, disparou pela esquerda o Brenner, Luciano segura, tocou pro Brenner, pode partir pra dentro da área, tem a chance de fazer o segundo gol com o pé esquerdo! Gol! Brenner! De novo o Brenner! Duas vezes o Brenner! O garoto marca de novo o gol do São Paulo! Os dois com 24 jogos, o chute direto pro gol e obriga a Cavalieri a se esticar todo e dá... Cruzamento do Sara, quem vai pegar o rebote é o Igor Gomes pra bater pro gol, ela desviou do Foster, São Paulinos levantam os braços pedindo desvio. Vamos ver o lance aí, ó. Pênalti, pênalti, dois gols do Brenner, agora um pênalti pra Reinaldo, ele parte, bate de pé canhoto pro gol... Gol! Reinaldo! Tá com ela o Luciano, recebeu, tentou o giro, tocou pro Reinaldo, bateu pro gol, Cavalieri no rebote, ela bate no Luciano e vai embora. Cruzamento feito. Aí vem o Juan Frank, recuada estranha, a chance do gol! Meteu uma boa bola pro Caio Alexandre, olha o Botafogo chegando com algum perigo, dá uma gingada ao Caio, resolveu bater pro gol! É o Kevin que vem ao campo de ataque, rolou a bola pro Pedro Raul da entrada da grande área e bateu pro gol! Bateu até bonito! Tietê arrumou, olhou pra dentro da grande área, preferiu a entrada, Vitor Bueno bateu pro gol! Ela explode na trave e tira na sequência! Concorrente direto, vai você! Vamos, acesse do gol! A bola na trave do Luciano! Com um desveio preciso! Brenner! Bateu o Hernanes! Que golaço! Gol! Preciso! Gol de quem tem história no São Paulo! Gol de Hernanes! Gol do São Paulo! Quer mais o quê, né? Olha o Botafogo, podendo fazer o primeiro gol, vale, limpou o lance! Bateu pra...